Um agente aliado. Mano, a comunidade não pensa, velho. Não pensa. Tem umas Solis de Silvio e você vai tentar plantar... Ah, mano, no mesmo lugar... Ah, não, velho. Não dá pra entender um negócio desse não, cara. Não dá pra entender não, velho. Com tantas possibilidades, ele vai plantar em todos os lugares que a Solis pega. Só não dá cara, guys. Só vai de baixo. Parou de plantar, segura. Sensor ligado. Vou ver o que eu encontro. Tem que subir na escada vermelha? Não, né? Nossa, isso eu achei que não ia matar. Tem que subir na escada vermelha. Tem que subir na escada vermelha. Tem que subir em 10 segundos. Eu acho que ela caiu velho Mano, será que ela caiu na parede com um choque? Será? Tô avançando pelo verde, tá trocando? Varanda, 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 tem um cara aqui mesmo Peguei o Bucky Fechei a porta do verde Ai, morri pra Yng, guys, Yng na porta do estourado, tá? Peguei a Yng E Ana na parede do bomb Aqui é o Marco, aqui é o Marco Tá marcando essa varanda, né? Tô, tô Tem um cara na paredão ali, tá? Fechei de voo Nossa, nómade no tambor, meu deus Depois tá com o Gabriel, tá galera Onde tá o último? Alguém tem qual? É, no tambor, no tambor Tá segurar Gabriel tá segurando debaixo, tá tirando a cara Alguém cuide, o Gabriel tá de baixo Avançado o Geixx, ping-1 Agachado, tá? Perfeito, ele é Só roubou agora Ainda varou, cara Parada no ping-1 Saiu Avançando, porta Geixx, tá indo pra Liga Corredor, corredor Boa, galera Boa, galera Let's go boys Caralho, velho Esses caras, eu tô Os caras tá com time top Eu tô com time Porra A vida é assim, irmãozinho Caralho Caralho Teninho cuidando verde, tá? Que bala cagada Tá avançando o paredão, hein? E a Nomad? Vai comer paredão, gente Vai comer paredão, gente Vai comer paredão, gente Olha isso, velho Olha isso, velho Tem que passar ele paredão Atrás da caixa já, mano Atrás da caixa já, mano Azaria Não tem pé da cara não, Azaria Agora ele já sabe de tu aí Cai, cai, dá uma força pra ela Entendo no paredão Entendo no paredão Muito avançado Dentro do bomb já Dentro do bomb já Passarela, Azaria Passarela Passarela e verde É A Azaria é só ganhar tempo Ela Tá plantando, gente Boa, deu, deu, deu E o defuso? Azaria, Azaria ganha Azaria ganha Joga muito Parabéns Boa, guys Perfeito Cuidado, moz Tá durando aqui na principal, tá? Peguei Yana Já tá entrando no bomb, já tá entrando no bomb No ping 5 eu tenho uma brava Aí a gente tá junto Depois é seu Tem nem no bomb, nem no bomb, tá, nem dois Dois no ping, dois no ping te comendo Comeu você, comeu você Os dois estão na ponte Não deve ter, e que? 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 Eu tinha deitado a brava? Nossa, eu não mereci ganhar essa rodada Eu não mereci ganhar essa rodada Eu acho que tem alguém fazendo É, tem neide debaixo, guys, cuidado com a Yana Repondo munição Eu acho que tá na escada principal, guys, cuidado Peguei Yana Peguei Yana Só fica vivo, Kaid Segura um pouco, tira a cara, tira a cara Tem como se esconder Resta um último agente aliado Ai, que timing, mana Tem como se esconder E aí Ainda restam agente em nenhum vivo Tem como se esconder O ultimo? Eu acho que ele tá corredor do velho Deu bom guys, bora É na porta do banheiro, guys Beleza, tem a porta ousada no banheiro Tá aqui, acho que ele tá me confundindo Preparando as agulhas Tá em cima já, velho Lá na nossa porta Cadê o cara do banheiro? Escada, escada, escada Escada bem, escada bem Não tem mais câmera em cima, tá guys A câmera aqui tá intacta, tá beleza Até então pode subir É que tem ar jab Blitz Puta que pode matar Meu deus do céu Escada principal tem um Escada meio, Gabriel O defuser é meu, tá Se eu joga os joguinhos nele Aêêêêê Pode subir Pé pra tudo Tem um green em cima, tá Tem mais um aí Cadê mais escada meio, escada meio Pode escada meio, guys Que capturou Caralho, a última kill você capturou Pokémon Que isso, hein Nossa, foi bem no pé dele Easy boys Mano, vai se fuder Quem usa aquela caralha daquela arma Uma das vezes eu uso Calma, respira Calma, respira